Fala pessoal, André falando aqui, tudo tranquilo? Notaram aí que eu não tô no setup, né? Não tô lá no nosso cenário Tá tudo desmontado lá, eu vou tá trazendo aí o vídeo da montagem de um componente novo aí da nossa micro rig, tá? Passar pra vocês aí o passo a passo, bonitinho, mas tá meio bagunçado E hoje, galera, eu tô fazendo esse vídeo meio de supetão porque tava dando uma vasculhada aí o YouTube e tudo mais e me veio aqui uma recomendação do YouTube de um canal que diz ser de mineração diz ser mineração Ok, vamos lá, vamos dar uma pescoçada aqui, né? Vamos dar uma olhada nesse canal Não vou citar o nome do canal Mesmo porque não vem ao caso O que vem ao caso é o seguinte, galera Como no meu canal como em outros canais de mineração que vocês conhecem vocês que já são inscritos aqui no meu canal provavelmente são inscritos em outros canais O meu provavelmente deve ser o menor mas tem outros canais aí bem grandes bastante experientes Então o que eu quero chamar atenção aqui, galera, é o seguinte Como que um canal que a pessoa se diz experiente no ramo de mineração o cara nem isso aqui tem nem uma máquina o cara tem tem um computador, um notebook lá faz comparação de pools tipo NiceHash faz comparação aí de aplicativos como você deve minerar quais placas e mineração quais as placas melhores para mineração e tudo mais quer dizer o cara não tem um feedback para passar a pessoa não tem o conhecimento não tem ali a prática do negócio como que eu tenho um vídeo aqui sobre mineração sendo que eu nunca nem sequer entrei numa NiceHash por exemplo é muito fácil você pegar e lá no na calculadora NiceHash e falar ó ela paga mal ah, ela paga bem aí entrar num no What to Mine ó ó a comparação aqui tipo é X paga isso X paga aquilo ué como assim tá tô meio tremendo aqui porque celular é pesadinho né então pessoal eu falo eu falo assim o que eu quero alertar é o seguinte se você quer entrar nesse meio você vai pegar N informações tá você é vai vai atrás de valores é vai decidir se é rentável ou não se vale a pena ou não mas o que eu quero dizer aqui é que não não é pra seguir simplesmente um canal ah porque o canal falou que isso é legal ok é legal pode ter sido legal pra ele e pra você foi legal o que eu passo aqui no meu canal galera são são dicas que eu fiz na prática dicas que se funcionou pra mim pode ser que funcione pra você né agora você viu um canal aí que não tem nem o prático do negócio como que pode isso gente então presta atenção tá é é um ramo que necessita o mínimo de conhecimento de computador tá às vezes você compra uma placa aí você vai instalar pronto você colocou um cabo errado ali você perdeu o equipamento não tem RMA não tem nada tá então cuidado com certos canais que passam informações olha por trás vê ali se ele te passa o passo a passo na prática olha ali ele filmando ó tô instalando aqui ó tô minerando aqui ó tô fazendo tal coisa agora colocando ali no no colocando aqui pra você é sites ai mas esse site aqui então na minha opinião não vale peraí você não tem o conhecimento então não tente passar um conhecimento que você não tem tá eu tento passar o conhecimento que eu tenho beleza galera é só um aviso tá porque olha a coisa é feia tem que ter muito cuidado tá bom gente alguma dúvida alguma sugestão os comentários estão aí pode perguntar na medida do possível eu tô respondendo tá se gosta do nosso conteúdo é só deixar aquele like se não é inscrito ainda basta se inscrever que ajuda bastante aqui o pequenininho tá bom e eu vou ficando por aqui tá bom um forte abraço e eu fui